Eu sei que tu vás me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção eu dei a ti Diz, meu bem, o que vais partir? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que um outro alguém te faça infeliz Diz, meu bem, o que foi que eu fiz? Na noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Jamais perder te imaginei E tão sozinho eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor Ouvi bem És o meu amor A noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Jamais perder te imaginei E tão sozinho eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor Ouvi bem Ouvi bem És o meu amor És o meu amor Ouvi bem És o meu amor Quanto mais o tempo passa Mas eu gosto de você Este seu jeito de me abraçar Este seu jeito de olhar pra mim Foi que fez com que eu gostasse Logo de você Tanto assim É por você Que canto Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você Sem você Eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto